Pelas muralhas da adolescência Vou prosseguindo Eu vou à procura do dia Quando nascerá o sol O sol O sol O retrato na parede A porta sempre fechada Um retrato tão grande Tão grande pra querer Cobrir de véu De véu De véu Eu construo fantasmas na noite Negros pantanais Quem dormirá Oh, quem dormirá É hora de deixar Que o vento se encarregue Das profundezas Do litoral Profundezas Do litoral Eu construo fantasmas na noite A voz seca da pedra Meus pés Querem um chão Pra poder pisar Pra poder voar Pra poder voar Eu quero o amor Da flor de cactus Ela não quis Eu dei-lhe a flor De minha vida Vivo agitado Eu já não sei Se sei De tudo Ou quase tudo Eu só sei De mim De nós De todo mundo Eu vivo Eu vivo preso No fim do dia Perdi a vida Eu já não sei Se sei De nada Ou quase nada Eu só sei De mim Só sei De mim Só sei De mim O patrão nosso De cada dia Dia após dia O patrão nosso De cada dia Dia após dia O patrão nosso De cada dia O patrão nosso De cada dia O patrão nosso Do Entertainment AnessFromWalem Um De cada dia De cada dia Ele já pensava A CIDADE NO BRASIL Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boa Mas um dia me maltei Não por um motivo meu Ou de quem comigo peste Que qualquer que tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Puxo o vaqueiro morreu Boiadeiro, muito tempo Laço firme, braço forte Muito gado e muita gente Pela vida segurei Seguia como num sonho E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas margens do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não vou me seguir Valente lugar tenente De dono de gado e gente Porque gado a gente marca Tange, berro, corte e mata Mas que gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no lugar Na boiada já fui boy Boiadeiro eu já fui rei Não convidei por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas margens do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Braço firme, braço forte De um rei que não tem rei Bellora 해 Pegida do meu cavalo Alô, 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 alô... São demais os perigos desta vida Para quem tem paixão Principalmente quando uma lua chega de repente E se deixa no céu como esquecida E se ao luar que atua desvairado Vem se unir uma música qualquer Aí então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher Deve andar perto uma mulher que é feita de música No ar e sentimento E que a vida não quer e tão perfeita Uma mulher que é como a própria lua Tão linda que só espalha sofrimento Tão cheia de pudor que virinua São demais os perigos desta vida Para quem tem paixão Principalmente quando uma lua chega de repente E se deixa no céu como esquecida E se ao luar que atua desvairado Vem se unir uma música qualquer Aí então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher Aí então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher Deve andar perto uma mulher Que é feita de música Que é feita de música E se ao luar e sentimento E que a vida não perde tão perfeita Uma mulher que é como a própria lua Tão linda que só espalha sofrimento Tão cheia de pudor que virinua Tão linda que só espalha sofrimento Tão linda que só espalha sofrimento Tão cheia de pudor que virinua São demais, são demais os perigos desta vida Para quem tem paixão É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de norte, gibeira O giló dessa vida Cumprida a sol Sou caipira-pira-pira-pora-nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira-pira-pora-nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira-pira-pira-pora-nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira-pira-pira-pora-nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira-pira-pora-nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira-pira-pora-nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira-pira-pira-pora-nossa Senhora de Aparecida Arrepare não Mas enquanto em goma calça Eu vou lhe contar Uma história bem curtinha É fácil de cantar Porque cantar Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Porque cantar Parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Esses voar Esse voar maneiro Foi o meu amor Me arrepiou Todinho E me eletrizou Assim quando olhou Meu coração Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho Foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho e ela pisou assim quando olhou meu coração Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Arrepare não, mas enquanto em goma calça eu vou lhe cantar Uma história bem curtinha, fácil de contar Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou, não foi passarinho Foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho e ela pisou assim quando olhou meu coração E o olhar do meu amor, me arrepiou todinho e ela pisou assim quando olhou meu coração Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Ai, mas como é triste Essa nossa vida de artista Depois de perder filma pra São Paulo Perder a Helena pra um dentista Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer que a vida é que tem razão Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do lado Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega morrer Pois se não chega morrer Pois se não chega morrer Ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega morrer Ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a nossa própria vida É vida sobre os outros, o mundo tá tendo a tristeza E deixando-se cruzar o tempo da vitória Pois se não chega, é ótimo, pois é parecido Descarrega pra onde se teve esta vida Eu me chora, me beijando a sua braça Com o dedo, a sua vida, então, a sua variação Amazá, amazá, amazá Amazá, 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 amazá Amazá, 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 amazá Amazá, 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 amazá E deixando-se cruzar o tempo Uma promessa de vida Nosso coração é pau, é pedra, é pau, é pedra É o outro meu caneiro, é um resto de boca É um povo sozinho, é, é, é É peroba no caneiro, nossa madeira Com a engaça da rendeira É o inácio, bem mostro o nosso prato da tristeza E deixando-se cruzar cuidamos da vida A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo triste de voltar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Naquele dia o que sei agora Eu não seria esta mulher que chora Eu não teria perdido você Você se lembra Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse Se eu soubesse Naquele dia o que sei agora Eu não seria esta mulher que chora Eu não teria perdido você Eu não teria perdido você De Sérgio Pitancor para Jacó do Bandolim Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia, eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida não doia, não doia E agora sim, agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Naquela mesa no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver o melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida não doia sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele A CIDADE NO BRASIL Por favor apareça, antes que anoiteça Que se faça tarde, eu preciso encontrá-la lá Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Por caminhos que ando, eu vou me enganando Perdido em meus sonhos, já não sei pra onde irei André, vem chegando o fim do dia Vai ficando mais vazia A CIDADE Onde eu lhe conheci André, a procura deu em nada Eu à toa na calçada Esperando ela passar por aqui Por favor apareça, antes que anoiteça Que se faça tarde, eu preciso encontrá-la lá Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Andréa, vem chegando o fim do dia Vai ficando mais vazia A cidade onde eu lhe conheci Andréa, a procura deu em nada E eu à toa na calçada Esperando ela passar por aqui A cidade onde eu lhe conheci Quanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco beleza A CIDADE NO BRASIL E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora José, está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspe, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo morfou, e agora José. Sua doce palavra, seu instante de febre, sua bula de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar. Mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais José. E agora, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa, vienesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho e no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde? Você marcha, José, José, para onde? Marcha, José, José, para onde? José, para onde? Para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José... O primeiro me chegou Como quem vem do florista Trouxe um bicho de pelúcia Trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens E as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio Me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada Que tocou meu coração Mas não me negava nada E assustada eu disse não O segundo me chegou Como quem chega do bar Trouxe um litro de água ardente Tão amarga de tragar Indagou o meu passado E cheirou minha comida Vasculhou minha gaveta Me chamava de perdida Me encontrou tão desarmada Que arranhou meu coração Mas não me entregava nada E assustada eu disse não O terceiro me chegou Como quem chega do nada Ele não me trouxe nada Também nada perguntou Mal sei como ele se chama Mas entendo o que ele quer Se deitou na minha cama E me chama de mulher Foi chegando o sorrateiro E antes que eu dissesse não Se instalou feito um poceiro Dentro do meu coração Hoje a minha pele Já não tem cor Vivo a minha vida Seja onde for Hoje entrei na dança Então vou sair Nem eu sou criança Não sei fingir Eu preciso, eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Lá onde eu estive O sono acabou Lá onde eu te encontro O sol começou Lá colhi uma estrela Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Só fecha o seu livro Só feche o seu livro Quem já aprendeu Só peça o outro amor Quem já deu Do seu Quem não soube a sombra, não sabe a luz Vem, não perde o amor de quem te conduz Eu preciso, eu preciso de você Eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Eu preciso, eu preciso de você Nós precisamos, precisamos sim, você de mim, eu de você Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada, nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Irene rir Irene rir Irene rir Irene rir Irene rir Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada Eu não tenho nada, nada, nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Quero ver Irene dar sua risada Quero ver Irene dar sua risada Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro como são Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me cedo um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Da vontade de beber E pra aumentar o meu pédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Usa massa, fiz cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte? Eu me puso a me dizer Lá sempre a castigava Mas do pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo E se minha mão de carro Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem quernesse, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar No woman no crime Vem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o sol Observando hipócritas Disfarçados Rondando ao redor Amigos presos Amigos subindo assim Pra nunca mais Faz recordações Retratos do mal em si Melhor a deixar a paz Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Vem que eu me lembro Da gente sentado aqui Na grama do aterro Sob o céu Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Quentar o frio Quentar o pão E comer com você Os pés De manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas Se Deus quiser Às vezes Pedrei A barra de viver No, 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 no crá No, 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 no No, 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 light No mundo vai Não, não só demais Mais não só idiota Não, não, não só demais Oh, oh, oh... Não, não só demais Não, não com muito right Não, não chore mais Não chore assim Não, não chore mais Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas e desotas Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas calidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, invalida A rosa com cirrose e a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda A rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa de Hiroshima, rosa hereditária Mariana, seus três jeitos Seu olhar me prende a você Um sorriso tão maroto, tão manhoso Viu? Está pra nascer Eu até pensei num grande amor Descobri que sou o mais louco dos amantes Que andou pela ir Por todo esse amor Vivi Eu vivi Mariana Seus desejos Seu mistério Eu quero entender Meu desprecho Meu cansaço Meu segredo Viu? É sempre você Eu até pensei Eu até pensei Num grande amor Descobri que sou o mais louco dos amantes Que andou pela ir Por todo esse amor Vivi Eu vivi Mariana Seus três jeitos Seu olhar me prende a você Esse sorriso tão maroto, tão manhoso Viu? Está pra nascer Eu até pensei Num grande amor Descobri que sou o mais louco dos amantes Que andou pela ir Por todo esse amor Vivi Mariana Seus desejos Seu mistério Eu quero entender Meu desprecho Meu cansaço Meu segredo Viu? É sempre você Eu até pensei São três machos, uma fêmea, por sinal Maria Que com todas se parecia Todos de olhares perto Para ver bem perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Filhos em noite e clarinha E aô O João Quebra Tocu Manequindim Lourenço E Maria Noite Noite alta de silêncio Lua Serafim Um bom pastor de casa Açaí Dos quatro meninos Dois levavam rífes Outros dois levavam fume e farinha Bandoleiros Bandoleiros De los campos verdes Lonquijote De nuestro desierto E aô Serafim Bom de corte Manejo É João Lourenço E Maria Mas o tal Lourenço Dos quatro mais novo Era quem Dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando E partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Serafim jurou vingança Filho meu não dança Conforme a dança E aô E matar o Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo Dessas redondezas Conta que O tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros dois Matou Só de medo Serafim Serafim Depois que viu O filho Louvisomem Perdeu O juízo E aô E morreu Sete vezes Até abrir caminho Pro paraíso Tchau 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 A vida A vida passa telefono E você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou você Veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser Vamos ser Outra vez nós dois Vamos ser Vai chover Vindos de amor Vindos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover, vindos de amor Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover, vindos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover, vindos de amor Vamos ser outra vez nós dois Descendo a rua da ladeira Só quem viu te pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samaritne vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida e põe pra dançar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar 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 Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E 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 fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar